Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o ENEM 2010 primeira aplicação que fala o seguinte, um satélite de telecomunicações T minutos após ter atingido sua órbita está a R km de distância do centro da Terra, quando R assume seus valores máximo e mínimo. Diz que o satélite atingiu o apogeu e o peregeu respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por, então está aqui a função, perceba que é uma função trigonométrica meu aluno porque tem ali cosseno ou poderia ser seno também. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra, para isso ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no peregeu representado por S. Então meu aluno, ele quer a soma do apogeu com peregeu, vamos voltar ao texto que é o apogeu peregeu, é o valor máximo e o valor mínimo dessa função, uma função trigonométrica. Meu aluno quer que você precise estar em mente quando ele fala de máximo ou mínimo, vamos lá, fazer um pequeno estudo aqui do nosso ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, meu aluno, já que ele está falando do cosseno, vamos se resumir apenas ao cosseno, o cosseno está com sono, então é uma reta deitada, eu vou olhar para essa reta daqui. Nessa reta, meu aluno, aonde é que eu vou ter os quadrantes positivos do cosseno? Na parte da frente, no primeiro e no quarto quadrante, os valores negativos vão estar lá atrás no segundo e terceiro quadrante. Perceba que essa bolinha aqui, ela tem tamanho, tamanho 1, meu aluno. Se ela tem tamanho 1, então esse raio daqui, ele vai ter valor mais 1 aqui na frente e lá atrás, que é o valor mais distante da onde ele se inicia, que ele vai iniciar aqui, ó, do zero graus, lembrando que ele inicia daqui. Eu vou ter o valor mínimo, menos 1. Então, eu chego na conclusão que os valores do cosseno sempre vão estar no intervalo de mais 1 a menos 1. Então, o valor máximo mais 1, o valor mínimo menos 1. Professor, então é só trocar no lugar do cosseno quando ele pedir máximo mais 1, na hora que ele pedir mínimo colocar menos 1. Muito cuidado, meu aluno, porque isso pode também ter uma pequena confusão. Perceba que se você coloca um valor alto aqui, você vai estar dividindo por um valor alto e fazer a divisão por um valor alto vai ter um valor pequeno. Então, nesse caso, é o contrário. Perceba que se você tem um valor pequeno aqui, você vai dividir por um valor pequeno, você vai resultar num valor grande. Então, perceba que é ao contrário. Mas, não ia atrapalhar em nada, mesmo assim, se você fizesse, porque ele está pedindo, nesse caso, os dois, né? Então, vamos lá para cosseno igual a mais 1. Eu vou ter um 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes mais 1. Eu vou fazer essa continha aqui, vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1, vai dar o próprio 0,15. Somando, eu vou ter 5.865 dividido por 1,15. O aluno que a gente vai fazer aqui agora é igualar a parte decimal. Então, aqui eu vou colocar duas casas e vou arrancar esses números. Então, eu vou ter um 586.500 dividido por 115. Efetuando essa divisão, você vai ter um valor igual a 5.100, meu aluno. Então, está aqui nossa primeira resposta, perfeito? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o cosseno igual a menos 1, que eu tenho um máximo e tenho um mínimo. Vamos colocar no lugar desse cara aqui, 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1, que é o menor valor que o cosseno vai ser atribuído. 5.865, 1 mais com menos vai dar menos, 0,15. Eu vou ter um 5.865 dividido por 0,85. Da mesma forma, como eu vou efetuar essa divisão, igualando a parte decimal, coloquei duas casas. Novamente, tenho 586.500, só que agora dividido por 85. Isso aqui eu vou chegar no resultado de 6.900, meu aluno. Então, perceba que o maior valor foi quando o cosseno tinha o menor, que era menos 1. Perceba que o menor valor foi quando o cosseno foi o maior, que era mais 1. Então, nesse caso, não vai atrapalhar, não vai ter problema nenhum, porque ele quer a soma. A soma desses dois valores, a gente vai ter um valor final de 12.000, marcando nossa letra D em mais um EXP Resolve.